Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre o CLIL. Para você que é um professor em um programa CLIL, ou então para você que está planejando fazer o exame da Cambridge, o exame TKT CLIL, para que você tenha essa certificação bilingüe. Então, seja você um professor já ativo no CLIL, ou um professor que está se preparando para entrar no CLIL, esse vídeo é para você. E o tema desse vídeo é mais um dos temas importantíssimos para o CLIL, que é linguagem e CLIL. Então, com relação ao ensino bilingüe, ou ensino em um programa CLIL, quais aspectos de linguagem que são importantes para que a pedagogia seja bem arredondada e bem adequada às necessidades do aluno, e para que ele realmente aprenda o que ele está precisando aprender. Bom, linguagem e CLIL é muito difícil desatrelar os dois. Por quê? Porque a própria definição de CLIL, Content and Language Integrated Learning, diz que é necessário que se integre a linguagem e o conteúdo. Ou seja, decisões linguísticas afetam o conteúdo e decisões do conteúdo afetam a linguagem. Então é muito difícil. Mas para a gente que já tem um pouco de formação numa língua estrangeira, são basicamente três temas dos quais a gente vai tratar. Vocabulário, gramática e funções linguísticas. Claro que vocabulário e gramática são temas mais comuns no aprendizado de idioma, funções linguísticas não é tão falado. Então pode ser um termo um pouco novo, que a gente vai tratar com um pouco mais de detalhe. E são muito importantes. Mais importantes até, às vezes, do que o que a gente considera como tópico gramatical. Não para desfazer da gramática, que é importantíssima, mas a gente tem que tomar cuidado para não super enfatizar a gramática também, quando ela tem o seu lugar, mas os outros elementos da linguagem também têm. Não é isso? Então vamos lá falar sobre cada um deles. Com relação ao vocabulário, há quatro abordagens diferentes que a gente precisa ter em mente quando se trata de vocabulário em Cleo. Primeiro são os tipos de linguagem e de palavras que nós estamos ensinando. São dois tipos básicos, que são Content Obligatory Language e Content Compatible Language. Ou então Content Obligatory Words or Terms e Content Compatible Words or Terms. O que é isso em português? Bom, Content Obligatory Language, se eu fosse traduzir mais livremente, eu consideraria aquelas palavras essenciais, mas também específicas do conteúdo que está sendo ensinado. Content Compatible Language seriam os termos que são compatíveis com o conteúdo, mas também que podem ser usados em outros conteúdos. E High and Medium Frequency Words são termos mais comuns, que são as palavras que ocorrem com alta e média frequência em um idioma. E Colocation são aqueles termos ou grupos de palavras que ocorrem juntos. Então vamos ver cada um deles aí. Content Obligatory Language, como a gente já falou, é aquela linguagem acadêmica que é correspondente ou essencial à disciplina. Então, por exemplo, se eu estou dando uma aula sobre animais em ciência, termos como Adaptation, Carnivore, são palavras bem específicas daquele conteúdo. Então, são exemplos de Content Obligatory Language. E se você varia a disciplina, então se eu estou dando uma aula de matemática, eu falo de Fractions ou Frações, né? Dividing Fractions, dividir frações, são termos aí que podem ser considerados Content Obligatory Language. Embora outros termos, como Divide, também possam ser Content Compatible, porque ocorrem em variadas disciplinas aí. E não são só específicos da matemática. Content Compatible Language. No caso de animais, se eu estou dando uma aula sobre animais e ciências, termos como Behavior and Feed são exemplos de Content Compatible Language. Ou seja, são aqueles termos compatíveis ao conteúdo, mas que também podem ser compatíveis a outros conteúdos. São aquela linguagem mais usual e menos formal e menos acadêmica do conteúdo. Embora ela possa ter um certo nível de academicismo aí, né? No caso do que eu estou ensinando. High and Medium Frequency Words. Palavras como Eat, Hunt, comer, caçar, que são palavras mais frequentes do idioma, que às vezes são comuns a um conteúdo acadêmico, mas também são comuns ao conteúdo do dia-a-dia. Quando se fala de High and Medium Frequency Words, são palavras que ocorrem frequentemente. Isso é um idioma. E Collocations. São combinações de palavras que ocorrem juntas. Então, por exemplo, se eu estou falando de ciência animal, eu posso estar falando do animal que a gente considera como um weak link. Ou seja, aquele elo mais fraco da cadeia. Ou seja, aquele animal que, no momento da caça, às vezes ele vai para um canto diferente do resto do grupo e que o coloca, o animal no caso, em um processo ou uma posição, desculpa, de mais fragilidade. Ou então aquele que está correndo mais devagar, que de repente fraturou uma perna há uns momentos antes e não consegue correr com tanta facilidade e para o qual o predador vai prestar mais atenção e consequentemente vai focar naquele animal. Predator and Prey, predador e presa. Ou seja, são termos que podem ser usados separadamente, mas que ocorrem frequentemente juntos, como uma collocation. Então, quando eu estou dando uma aula em um determinado tema, um conteúdo, e eu estou determinando o que eu vou ensinar de vocabulário, eu preciso ter em mente o que dessa disciplina corresponde a Content Obligatory Language, Content Compatible Language, Higher or Medium Frequency Words ou Collocations. Então, é assim que isso determina como eu vou dar a minha aula e como eu vou preparar o conteúdo para que os alunos aprendam. Tá ok? Então, vamos continuar aí. E agora a gente vai tratar de gramática. Bom, gramática, para quem já ensinou, no caso a gente que ensina em inglês, a gramática é mais comum. Por quê? São aquelas demandas gramaticais para que a gente ensine e para que os alunos aprendam. Então, quando o aluno vai ouvir, vai falar, vai ler ou vai escrever, quais são os tópicos gramaticais essenciais para que ele domine ou mostre domínio daquele conteúdo? Então, pode ser. No caso, a gente vai falar rapidamente. O presente, passado e futuro, tempos verbais, formas comparativas, modal verbs como can, should, would, may, etc. Conditionals ou então if clauses, as sentenças com ifs, com if ou condicionais. Voz passiva, imperativos, fazer perguntas, reported speech, ou seja, reportar o que é falado, pronomes, expressões de tempo, connectors ou conjunções ou palavras que conectam, frases distintas, collocations, a gente já tratou disso, sinônimos, opostos e vocabulário mais especializado. Não é isso? Então, como é que isso vai determinar? Então, vamos dar alguns exemplos aí. Vamos tratar do presente. Então, o presente pode ser usado nas disciplinas de arte, meio ambiente, matemática ou ciências. Essas são as quatro disciplinas aí, embaixo da coluna de subject. Então, um exemplo na arte. I'm using primary colors in the still life painting. Ou seja, eu estou tratando de uma ação que está acontecendo agora. Esse é o significado. No meio ambiente, the climate is getting warmer. Então, eu estou tratando de uma situação que está mudando. O clima está aquecendo. Matemática, a cube has six faces. Um cubo tem seis faces. Ou seja, é um fato matemático, que a gente chama de general truth, em inglês. E no caso das ciências, warm air rises. Ou seja, o ar quente sobe. Ou seja, eu estou descrevendo um processo. Então, esses significados, uma ação que está acontecendo, uma situação que está mudando, um fato, um processo, são sentidos ou significados que são comunicados pelo presente. Então, consequentemente, quando eu estou ensinando essas disciplinas que exigem esse tipo de fraseologia, então eu vou buscar o presente para que o meu aluno possa aprender a fazer nessas afirmações aí. Ou seja, na escrita ou seja, na fala. E você tem o passado, você tem a economia, história, música, futuro, geografia, literacy, que é no caso alfabetização, no caso alfabetização básica no idioma, política, etc. E você tem aí outros tópicos gramaticais e as disciplinas que podem exigir o domínio deles. É uma tabela bem interessante que foi retirada do livro The TKT Course, Clear Module, da Kay Bentley, que está aí a fonte aí embaixo. No caso, continuando, as formas passivas, a voz passiva, reporting verbs, outros tipos de verbos que as disciplinas vão exigir. Então, quando eu vou ensinar uma determinada disciplina, eu tenho que ver o que os meus alunos vão necessitar, no caso de demonstrar como aprendizado dessa disciplina. Em quais são os tópicos gramaticais que estão vinculados a essa demonstração que eles vão ter que fazer. Com relação às funções linguísticas, eu estou lidando com algo semelhante. O que são as funções linguísticas? Quando o aluno vai demonstrar, também como no caso gramatical, que ele domina aquele conteúdo, ou ela domina aquele conteúdo, o aluno ou a aluna vai utilizar funções linguísticas, que são funções ou que são os motivos para o qual ele vai escrever ou falar naquele conteúdo. Por exemplo, se eu estou dando uma disciplina, vamos supor, eu estou dando uma aula de ciências, e o aluno, ele está fazendo um experimento, os meus alunos ou alunas estão fazendo um experimento. E nesse experimento, eles vão ter que criar uma hipótese. Então, na tabela à direita, eu tenho hypothesizing como segundo item aí. Então, isso é uma função linguística, você criar hipóteses, ou seja, na escrita ou seja, na fala. É uma função. Então, eu tenho que ensinar o aluno essa função. Essa função vai demandar um tipo de gramática, vai demandar um tipo de vocabulário, mas vai demandar também um tipo de frase, um tipo de conteúdo específico, para que o aluno aprenda a criar hipóteses. Eu vou ter que mostrar um ou dois exemplos de hipótese como modelo, e esses modelos vão servir para que ele crie a sua própria frase, o seu próprio modelo. Não é isso? Então, o que é importante a gente saber sobre essas funções linguísticas? Primeiramente, saber quais elas são e de que natureza elas são. Então, a gente já começou pela direita, que são giving examples or information or reasons, hypothesizing, a gente dá exemplo, informação ou motivos, criar hipóteses, instruir, instructing, interpreting data, interpretando dados, justifying answers or opinions, justificando respostas ou opiniões, persuading, predicting, presenting solutions or presenting work, stating facts and opinions, suggesting changes and ideas. São as funções linguísticas que estão mais ligadas à disciplina. Então, por exemplo, nas ciências eu posso necessitar mais de uma hipótese, mas se eu estou falando de geografia e estou prevendo um desenvolvimento geográfico, econômico ou político, eu posso usar predicting, que é mais fazer previsões. E se eu estou interpretando um gráfico, ou em ciências, ou em matemática, ou também em geografia, eu posso utilizar a função de interpreting data, como é que o aluno vai comunicar que ele está interpretando aqueles dados. E no quadro da esquerda nós temos agreeing or disagreeing, asking questions, clarifying what has been said, comparing and contrasting, describing cause and effect, diagrams, images, a process, evaluating work on and others, expressing ideas. Ou seja, concordar e discordar, fazer perguntas, clarificar o que foi dito, comparar e contrastar, descrever causa e efeito, diagramas, imagens ou processos, evaluar trabalhos, próprio trabalho dos outros, expressar ideias. Então, são funções que são utilizadas em várias disciplinas, porque elas são mais ligadas à língua, e não tanto ao conteúdo. Podem, sim, estar ligadas a um conteúdo, mas mais à língua. Então, dependendo do que eu for ensinar como conteúdo, eu tenho que determinar vocabulário, gramática, funções linguísticas. Ok? Então, isso que é importante da gente saber. E se você quer aprender mais, esse glossary, que é um glossário, que você pode fazer o download na página da Cambridge, de graça, é um glossário que vai te ajudar a aprender esses termos aí com mais detalhe, ou então revisá-los. É um documento que está em inglês, mas aí o vídeo vai te ajudar a entender um pouco mais. Tá ok? Então, muito obrigado. É isso. A gente fica por aqui. E se você gostou, dê um like no vídeo, ou então assine, faça um comentário para a gente interagir, e a gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou, dê um like no vídeo.